Em Governador Valadares, na escola estadual, professora Maria Damasio de Barros, no Distrito Industrial, a Polícia Militar foi chamada à instituição porque uma funcionária encontrou uma garruxa calibre .22 dentro de uma sacola de plástico com alguns papéis. A direção disse que o ambiente onde a arma estava sempre fica fechado. Dentro da sacola havia um documento pessoal. O nome que estava no documento é de um homem de 61 anos. Ao ser chamado, o idoso disse aos PMs que a arma era dele. Esse homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.